Música Música Oi gente, bom dia começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Já levantei foi cedo, levantei 5 e meia e já fiz uns exercícios aqui Vantei minha rotina de exercício né, eu vi que eu tava um pouco sedentária E aí ó, hoje eu fiz exercício, agora são 6 e meia e já tá concluído com sucesso Enquanto eu tava fazendo exercício, o solzinho tinha nascido, mas agora acho que as nuvens passaram por dentro E aí eu ia até mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, peraí Antes de começar o vídeo gente, já deixa o seu gostei, se inscreva aqui abaixo no canal pra mim Ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela e também vai tá no box de informações E então bora pro vídeo né gente, porque tem muita coisa pra fazer hoje Tem roupa pra lavar, casa pra arrumar, vou lá na chácara, tem uma novidade lá na chácara e vou mostrar pra vocês Quer dizer, tem uma não, tem várias, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Ó gente, ele tá bem ali ó, ele já tava até aparecendo, mas as nuvens passaram por cima dele e ele deu uma sumidinha Daqui a pouco andei lá e aí eu mostro pra vocês um pouquinho, tá bom? Agora bora lá fazer meu café né, que na verdade o meu é chá, o Deus do menino quer café Bom meninas, por aqui já vou lavar uma roupinha Aqui eu já coloquei, esqueci de gravar pra vocês, mas aqui já tem umas roupinhas já Pra poder lavar que eu coloquei E agora eu vou passar o café, que a água já ferveu E agora eu vou passar o café Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto